Olá pessoal, eu sou Lúcia Buso e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada. Espero que vocês gostem e que curtam bastante o vídeo. Essa é a garrafa de vidro que eu vou usar na minha decoração. E eu vou pintar a garrafa. Mas antes de pintar, passe um pano com álcool na garrafa, que é para você remover toda a sujeira e a oleosidade do vidro. Eu vou passar primer para vidro. O primer vai ajudar na aderência da tinta no vidro. E também a colagem que eu vou fazer na garrafa. Essa aqui é uma massa de biscuit, também conhecida como porcelana fria. Aqui eu estou tingindo a massa, mas eu só estou fazendo isso para destacar a massa da minha bancada aqui de trabalho e da garrafa. Para esse trabalho que eu estou fazendo, não é necessário tingir a massa. Para abrir a massa, eu vou usar um pedaço de tubo de PVC. Como eu não tenho um rolo próprio, para abrir a massa de biscuit, eu estou improvisando. Estique bastante a massa de biscuit, como se você estivesse fazendo uma massa de pastel. Estou fazendo alguns arabescos na massa de biscuit. Depois que fizeram as marcações da massa, corte os arabescos com uma tesoura. Bom, essa é a primeira vez que eu uso a massa de biscuit. Por essa razão, eu não tenho as ferramentas próprias para trabalhar, para modelar ou esculpir a massa. Então, eu estou improvisando. Se eu gostar e me adaptar com essa massa, eu compro as estecas, o goleador, o rolo de plástico, as tesourinhas com pontas e tudo mais. Ok? A massa de biscuit, ela é fácil de trabalhar e de modelar. Como eu estou acostumada a trabalhar com a durepox, acabei estranhando um pouquinho, né? Ela não gruda na mão com a durepox e ela é bem mais maleável. Para fazer uma outra experiência, eu também usei uma caneta porosa para fazer os desenhos dos arabescos e depois cortei com a tesoura. Isso também deu certo. Faça vários tipos e tamanhos de arabesco. Para retirar as rebarmas, você pode usar ou a tesoura ou você pode ir modelando com as mãos. Se você tiver dificuldades em fazer arabescos, você pode procurar pela internet e vai encontrar todos os tipos de desenhos com tamanhos e modelos diversos. Como eu disse, essa é a primeira vez que eu trabalho com massa de biscuit. E para cortar essa massa, existem diversos tipos de cortadores. Se você tiver algum aí na sua casa, vai poupar muito tempo. Eu aproveitei cada pedacinho dessa massa para cortar os arabescos. Depois que tiver uma quantidade suficiente de arabescos, está na hora de colar na garrafa. E para colar esses arabescos na garrafa, eu vou usar a cola branca PVA. Espalhe a cola na superfície da garrafa com um pincel e vá colando a massa. Pressione a massa para que ela cole na garrafa. Eu não esperei a massa de biscuit secar. Eu fiz os arabescos e fui colando. E já vai deixando o seu like, o seu comentário. E não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Com isso, você estará ajudando no crescimento do meu canal. E não esqueça de se inscrever no canal. E não esqueça de se inscrever no canal. E não esqueça de se inscrever no canal. Deixa a massa secar. Eu deixei secar de um dia para o outro e ela já estava rígida. Depois é só aplicar a tinta acrílica PVA em toda a garrafa. Pinte bem até cobrir todos os cantinhos. Quando a tinta acrílica secar, eu vou passar um mademão de betúmen da Judéia. Eu diluí esse betúmen com um pouquinho de água ras, que é para facilitar a aplicação do betúmen na garrafa. Depois, você vem com um pano e vá retirando o excesso de betúmen que ficou na parte do alto relevo da garrafa. Eu costumo fazer esse tipo de pátina por partes. Eu vou pintando um pedaço de cada vez. Essa pátina você também pode fazer com tinta acrílica. Eu vou pintar um pedaço de cada vez. Como eu achei que o betúmen escureceu a garrafa, eu estou tirando o excesso do betúmen com água ras num pano. É só para dar um destaque maior nos relevos. Eu vou pintar um pedaço de cada vez. Depois que o betúmen secar, é só passar um verniz de spray para conservar o seu trabalho. Olha como a garrafa ficou bonita. Enfim, eu gostei de trabalhar com a massa de biscuit. E acho que vocês vão ver muitas peças de biscuit aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti